Olá pra você que nos acompanha pelas plataformas do Ronda, hoje eu venho fazer uma visita a 282 Recursos de Multa aqui em Xancherê. Afinal de contas, mês de novembro está chegando aí. E mês de novembro é mês de aniversário da 282, Evelyn. Um ano de história, um ano já de serviço prestado à comunidade, não só de Xancherê, mas de toda a região. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde pessoal que está assistindo. Um ano de empresa em Xancherê, então no mês de novembro. Um ano atendendo condutores da região toda, do Brasil todo, na modalidade online. Um ano aí prestando esse serviço de ajuda à população na questão de trânsito. Evelyn, o pessoal de casa que nos acompanha pelo Ronda Policial, muitas demandas nos chegam. E dúvidas também, perguntando, é tudo e qualquer multa que pode ser recorrida? Como é que funciona essa questão de estar recorrendo às multas que são aplicadas? Isso, toda e qualquer multa pode ser recorrida, desde que esteja dentro do prazo legal pra isso. Toda infração tem direito à defesa, independente de qual seja, da gravidade, enfim, toda ela pode ser recorrida. Ou seja, embriaguez, não uso do cinto, ultrapassagem, local indevido, velocidade, que é uma das mais corriqueiras, principalmente pela questão dos radares que estão espalhados nas rodovias, especialmente BR-282. Isso, a nossa maior demanda hoje são as multas de velocidade em decorrência dos radares ali, principalmente no Xancheria-Xaxim, que é o que mais tem gerado polêmico. É possível a defesa, assim como a embriaguez, as outras infrações que tu citou, todas elas são possíveis do condutor estar se defendendo. Pra quem não conhece e quer vir conferir um pouquinho mais desse atendimento, seja presencial ou até mesmo online com a 282, de que forma deve proceder? A gente está presente com o escritório, então, no bairro Colato, na rua Araguaia, em próximo ao Gastrol, e através das redes sociais da 282, Facebook, Instagram, WhatsApp, a gente atende o Brasil inteiro na modalidade online. Ou seja, você que precisa e quer recorrer a alguma multa que tenha tomado e está ainda dentro do prazo, não perca mais tempo, entre em contato com a 282 Recurso de Multa, converse com a Evelyn, com a Carla, e com certeza as meninas vão estar te ajudando a eliminar esta incomodador de cabeça.